Música Talê com casinha com vilão bobia cociai Talê com casinha com vilão bobia cociai A mensa de lilem é cadulho um sumba Quain da sangu man la vaca silão puli Talê com casinha com vilão bobia cociai Talê com casinha com vilão bobia cociai A mensa de lilem é cadulho um sumba Quain da sangu man la vaca silão puli Ah, ei, ei Ah, ei, ei Ah, ei, ei Llega com casinha com vilão bobia cociai Talê com casinha com vilão bobia cociai A mensa de lilem é cadulho um sumba Quain da sangu man la vaca silão puli Ah, ei, ei, ei Ah, ei, ei Ah, ei, ei Llega Osa A mensa de lilem é cadulho um sumba A mensa de lilem é cadulho um sumba A mensa de lilem é cadulho um sumba Música Música